A Minha Paixão Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Que em sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Você faz de mim neném É quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão dengoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu O neném 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 Se casamento fosse bom Se o que faz é o que? Por amor, amor, amor Amor, não faz mal a ninguém De vez em quando é bom a briguinha De ciúme, ciúme é o tempero do amor Que tem volume Quando a gente gosta fica só pros dois E o melhor da briga vem depois Não faz mal a ninguém Se eu morasse aqui perto Veste seu vestido novo, nega Vamos vestir antes de chover Veste seu vestido novo, nega Se tira me dá prazer Quando chego no riás Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo chote Dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Todo dia eu vim a te ver Todo dia eu vim a te ver Mãozinho pra cima pra celebrar os amigos Amigas Obrigado Deus por esses 25 anos De estrada Na harmonia com esse meu público maravilhoso Obrigado Amigas